Foi um regresso a casa digno de tricampeões nacionais. O futsal venceu esta terça-feira ao Troféu Strompe depois de ter marcado três golos. Foi diante dos Leões de Porto Salvo que a equipa comandada por Nuno Dias entrou na quadra para a partida de apresentação aos sócios e adeptos. Um reencontro com antigas caras leoninas, Joe regressou ao pavilhão João Rocha, mas desta vez do outro lado da quadra. E foi ao som do Mundo Sabe Que que os Leões iniciaram a partida com um momento de golo logo no primeiro minuto de jogo. Foi de Cavinato a primeira iniciativa de alegrias no Reduto Leonino. Pouco depois dos dez minutos de jogo, o protagonismo de mais uma intenção de golo foi de Tomás Passó, o jovem talento da cantera leonina a fazer tudo bem. Só faltou a finalização. E a três minutos do fim da primeira parte, o pavilhão João Rocha levantou-se para festejar um golo carregado de emoção. Eric Mendonça, jogador formado no Sporting, assinou o primeiro golo na versão 18-19 do futsal, em pleno pavilhão João Rocha. Na segunda parte, a sede de vencer era a mesma e Alex esteve muito perto de dilatar o marcador. Servido pela direita por Cavinato, a bola saiu a rasar o poste. Foi por pouco. E se o Sporting não aproveitou, marcou o adversário. Os Leões de Porto Salve empataram a partida aos nove minutos da segunda parte por André Nabais. Porém, o empate foi uma realidade de pouca duração. Merlin fez questão de devolver a justiça. Ao marcador, o jogador leonino ganhou no um contra um, conseguiu o espaço necessário e rematou a bola, que só parou no fundo das redes. E a 30 segundos do apito final do jogo, o mesmo Merlin voltou a marcar e a dilatar o marcador. Resultado final, Sporting 3, Leões de Porto Salve 1. Os rapazes da verde e branca honraram a história leonina. O troféu Francisco Stromp, da modalidade de futsal, vai agora fazer parte do Museu Sporting.